Imagine um cenário devastado. As cidades europeias, antes repletas de vida e cultura, agora eram escombros e ruínas, resultado de anos de intensos bombardeios e batalhas. As famílias estavam separadas, os países enfraquecidos e o futuro era incerto. Esse era o cenário da Europa ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a rendição da Alemanha, o mundo parecia suspirar aliviado, mas a paz trouxe novos desafios. A Europa estava em ruínas, tanto física quanto economicamente. A população enfrentava escassez de alimentos, moradia e empregos. Nesse ambiente de incertezas, duas novas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, surgiram com ideologias opostas. Enquanto os americanos promoviam o capitalismo e o livre mercado, os soviéticos defendiam o comunismo e o controle estatal. Dessa divisão nasceu a famosa Cortina de Ferro, que separava o leste comunista do oeste capitalista, e com ela, iniciou-se a Guerra Fria, uma disputa política e ideológica entre as duas superpotências que influenciaria o mundo por décadas. Foi nesse contexto que a Europa precisou se reerguer. O Plano Marshall, financiado pelos Estados Unidos, trouxe ajuda econômica e esperanças de recuperação para muitos países europeus ocidentais. Ao mesmo tempo, os países do leste, sob a influência soviética, seguiam uma trajetória diferente, marcada pela centralização do poder e pela construção de estados socialistas. A Europa pós-guerra era um continente dividido, lutando para se reconstruir e encontrar um novo caminho em meio às sombras do conflito e da polarização global.